Estamos de volta com o programa da comunidade. Neste mês, Sazon vai homenagear as nossas eternas guerreiras. E ainda premiar você com uma incrível TV LED 32 polegadas e um super micro-ondas. E para concorrer é super fácil. Basta enviar uma foto criativa com o seu prato feito com Sazon. A foto mais criativa vai ganhar no fim do mês uma TV LED 32 polegadas e a segunda melhor foto, o micro-ondas. E tem mais. Todas as semanas do mês, a gente continua premiando você com uma cesta cheinha de itens Agenomoto para a melhor foto da semana. É só fazer a foto, usar um dos sabores do tempero Sazon e mandar para o WhatsApp que você está vendo aí no seu televisor, viu? Presta atenção. Esse WhatsApp é só para as fotos Sazon. Não manda foto Sazon para o WhatsApp do programa, para o nosso WhatsApp de denúncia de vídeos e tal. Tem que mandar para esse aqui, tá bom? Sazon pode variar, pode repetir. Olha só, gente. E hoje é segunda. E como hoje é segunda, a gente vai trazer ganhadora. Ganhadora Sazon da semana. Melhor foto da semana é a Bruna Bastos, lá da Redenção. Minha gente, olha, eu não como carne não, mas eu fiquei até com vontade desse bife, viu? Tá aqui ela. Tudo bom, Bruna? Tudo. Gente, olha, não tem coisa melhor do que um bife acebolado, né? Com certeza. É que eu fico com pena dos boizinhos, meu Deus do céu. Por isso que a pessoa não pode marcar, então eu tô com pena dos boizinhos, das galinhazinhas, coitada. Mas tava uma delícia aquele bife. Tava uma delícia. Eu ainda lembro do gosto, quando eu comia. Quem tá se escondendo? Olha aí. Olha aí. Tu tá com vergonha, é? O que que tem atrás desse braço? Comida? Deixa eu ver aqui. Olha, tem um bife aqui atrás, é por isso que tu tá assim se escondendo. É bonito. Como é o nome dele? Paulo Max. Tudo bom, Paulo? Paulo Max? Sim. Tá em que série, Paulo? Segundo ano. Tá no segundo ano? Faltou hoje não, né? Vai pra aula de tarde. Faltou, foi. Disse o que pra tua professora? Olha a sirene pra ti. Olha a sirene. Hã? Olha a sirene. O que 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 tu disse pra tua professora? Como é o nome da tua tia? Que eu tava doente. Tu disse pra ela, peraí, 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 minha gente. Tu disse pra ela que tu tava doente? Ai, meu Deus, ele tá com... Ele tá... Não, Deus unido, ele tá meio febril, gente. Eu não sei o que que ele tem aqui, né? Tu tá... Tá sentindo... Cadê a ambulância, Pacudinho, Bruno? Ô, Paulo? Ei, escuta, e agora? Ei, como é o nome da tua professora? Professora Luísa. Professora Luísa! Olha, ele tá bem... Assim, ele tá meio assim, mas ele tá, entendeu? Que a gente não pode adoecer a criança, né? Mas amanhã ele tá aí, viu? Um grande beijo pra senhora. Não deu foto pra ele hoje, não, coitadinho. Ele veio por um bom motivo. Eu vou pegar a cesta. Me dá aqui. Pega a garota. A garota ali. Olha a garota. Vem cá, garota. Vem cá, garota. Mostra esse cabelo liso ali. Pronto. Ih, tá liso. Né, menina? Tá igual o chamado. Tá igual o poltergast. O fenômeno. Segura aqui, ó. Segura aqui, ó. Segura o teu cesto. Aí tu chega lá com a tua professora. Dá um penteiro desse pra professora. Isso. Professora, eu trouxe pra senhora o Sazon. Pra poder, a senhora não me dar a falta. Né, Bruna? Ele veio só pra te conhecer, Márcia. Foi mesmo? Foi, Paulinho? Pronto. Já te conheci. Aí depois que tu me dá o telefone da tua professora, que eu li pra ela pra poder justificar a tua falta, tá bom? A gente fala com ela, tá bom? Manda um beijo pros teus colegas. Fala um beijo. Beijo. Quem são os teus coleguinhas? Como é o nome deles? Quer mandar beijo pra ninguém, né? Deixa pra lá. O que importa é estudar. Né? É assim é que importa. 11 horas e 53 minutos. Eu queria... Eu posso mostrar rapidinho só o filhinho, o outro filhinho ali, ó. Como é o nome daquele pequenininho? É o Davi. Olha o Davi ali. Oi, Davi. Oi, Davi. Oi, Davi. Oi, Davi. Oi, coisa gostosa. E aí, essa bochecha. E aí, essa bochecha. Vem cá, vem com a tia. Vem cá, com a tia. Eita, meu Deus. Eu vou levar ali pra mãe dele, ó. Olha. Cadê a outra mãe? Olha ali, mamãe, mamãe. Foca na mamãe. Foca na mamãe. Foca. Foca na mamãe. É porque ele estranha. Ela disse que ele estranha. É, ele estranha. Mas ele não estranhou comigo, porque ele sabe. Ele aqui, ó. Eu sou um gato. Eu sou um gato. Cheiroso, menino. Isso é um vídeo de perfume, esse menino, hein? Esse menino é um vídeo de perfume. Olha, eu vou te contar, viu? Tá sem a meia, meu Deus. Quer mandar um beijo pra mais alguém, Bruna? Mandar um beijo pra minha mãe, pros meus irmãos e pro meu esposo. Que tá ali, né? Não, aquele ali é meu irmão. Ah, teu irmão? Meu esposo tá trabalhando. Olha, gente. Quem tá solteiro ali, ele é comprometido? Não, é solteiro. Ele é solteiro! Vem cá, vem solteiro. Vamos arrumar a namorada pra ti. Vem cá. Vem cá, solteiro. Bonito, solteiro, viu? Vem cá, solteiro. Fica aqui, solteiro, aqui. Pronto. E tem jeito com criança, olha. Mulher adora homem que tem jeito com criança. Pega aqui, pega aqui, bebê. Pega. Olha só como ele cuida bem de bebê. Olha, dá até beijinho, gente. Olha, meninas, atenção. Davi de quê, Davi? Davi Jackson. Davi Jackson. Davi Jackson. Davi Jackson. Foca aqui no Davi. Pega a criança, porque a criança também dá aquele efeito. Não, deixa com ele. Porque a criança dá aquele efeito. Davi, põe uma música romântica, por favor. Põe uma música romântica. Davi. Coisa gostosa, né? O Jackson, esse aqui, Jackson. Jackson querendo. Uma mulher legal, uma mulher boa. E o Davi comendo a minha mão. Davi, não leva meu dedo. Leva o dedo da tia, não, Davi. Não chupa esse dedo, não. Olha, gente. E ele tá querendo aqui, meu Deus. Presta atenção. Na rua, não. Na rua, não. Eu gosto de menina, né? Eu gosto de menina. Ah, ele gosta de menina, não, minha filha. Não, não. Não, não. Não, não. Olha, gente. Tá querendo, tá? Telefone pra contar. Meu Deus, ele tá comendo meu dedo. Ah, meu umbujinho. Eu vou fazer de piso. Ai, tá ruim, né? É a minha unha, meu Deus do céu. Olha, seguinte. Liga pro 991537959, tá? Pra poder falar aqui com o menino aqui, com o Jackson. E agora a gente vai ver uma feira de agroecologia. É a feira de produtos naturais. Vem cá, gotinha, vem. Vem cá, gotinha. Roda aí, roda. Roda o BT, roda o BT. Vem cá, gotinha, gotinha. Frutas, verduras, artesanato, mudas de plantas. Tudo reunido em um espaço só. Fresco e orgânico. Seu Gregório vende o que é produzido na Fazenda Experimental da Universidade Federal do Amazonas. Sem nenhum defensivo químico. Nós não utilizamos nem neurotóxicos nem fertilizantes químicos. Tudo é produto natural. Além dele, pequenos produtores que recebem assistência do Núcleo de Socioeconomia da UFAM também vieram expor os produtos. Mas é um espaço onde você vai conversar diretamente com o produtor. Então nossos alunos, professores e os consumidores têm essa possibilidade de estarem conversando com essas pessoas que estão ali no dia a dia. São 12 estandes. A feira começou a funcionar nesse parque no Vieira Alves, zona centro-sul da capital, e vai abrir todos os sábados. A gente queria um produto diretamente do produtor, com qualidade, sem agrotóxico, que pudesse trazer um valor agregado à nossa feira. Produtores de 12 municípios do Amazonas participam. Dona Maria da Paz veio do Careiro Castanho. Ela vende o artesanato produzido em uma cooperativa de mulheres da BR319. E a feira chegou em boa hora. Aumenta um pouco, agrega valor na renda familiar dessas mulheres. A feira é resultado de um programa que oferece tecnologias para o desenvolvimento da produção no setor rural. Ele é desenvolvido pelo Núcleo de Socioeconomia da UFAM. Uma outra feira é realizada na UFAM, mas agora vai ficar aberta aos sábados também aqui no Vieira Alves, das seis da manhã até uma da tarde. Aquilo era babosa, era Ivan. Aquilo parecia babosa. Aquilo que o senhorzinho estava comprando ali, babosa cicatrizante. É muito bom também, faz bem para o cabelo, viu, minha gente? Para quem gosta, quem quer que o cabelo cresça com saúde e tudo, passar um pouquinho de babosa. Alface. Aí, ó, isso aí, ó. Isso é babosa. Não é babosa? Não. Sabe, Deus, o que é, né? Tu sabe o que é? Sabe o que é? Ninguém sabe o que é. Olha, o rapaz, o que que é? Engar é a cara dele. Engar não, porque eu tinha pé de engar na minha casa, eu sei muito bem como é que é um pé de engar. Ninguém sabe o que que é. Eu olhei rápido, parecia uma carabola pequena comprida, né? Não é? Quem comprou esse produto, vamos lá, viu? Liga para a gente, diz para a gente o que é que a gente está querendo saber. 11 horas e 58 minutos, o bom dessa feira aqui, o bom dessa feira é que não tem a figura do atravessador. O atravessador encarece o produto rural para o comprador e fica muito barato e barateia para quem está vendendo, né? Olha aí, ó. Isso não é engar, isso não é babosa também não. Isso também não é engar, minha gente. Para com isso. Sabe, Deus, o que é, viu? Cris foi lá, Cris é tinhoso, Cris foi lá buscar a imagem. Não sei o que é. Alguém, por favor, descobre o que que é isso e liga para a gente, porque eu também não sei. Então, essa feira é uma oportunidade para quem está vendendo o seu produto na feira e principalmente ganhar bem, ser bem remunerado por ele. Vou nem repetir isso. O pessoal tentando adivinhar, está falando, cada pessoa, olha, Alice, deixa de besteira. 11h59, gente, olha só. A gente brinca e tudo, né? Mas infelizmente, uma semana, uma semana, uma semana, chuvoso. E você sabe que aqui na cidade chove pouco tempo, né? Uma hora, duas horas, mas é uma chuva muito forte e causa um estrago terrível. No sábado, uma chuva de três horas gerou 23 ocorrências na Defesa Civil. É destaque que a gente vai trazer com a Mariana Rocha aqui na tela. Olá, Márcia, é isso mesmo. O dia de forte chuva é sempre e infelizmente sinônimo de muitas ocorrências. E a Defesa Civil registrou 23 ocorrências. Entre elas, 10 alagamentos, principalmente nas três etapas do bairro Jorge Teixeira, na zona leste de Manaus. Houve também três deslizamentos de barranco nos bairros Zumbi, Monte das Oliveiras e Campo Dourado. Mas as ocorrências mais graves envolvem quatro desabamentos de casas nos bairros de Reacho Doce, Armando Mendes, Jorge Teixeira e também no João Paulo. Nós estamos no chamado inverno amazônico, portanto ainda deve vir muita chuva por aí até o mês de junho. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Mariana Rocha. É verdade, até junho vai chover assim. Uma chuva, o sol de rachar, aí cai um temporal, um volume grande de água e um monte de casa no prejuízo. Você viu aí que teve ocorrência no Zumbi. Foi no Zumbi que uma criança de oito anos foi soterrada e perdeu a vida. Numa das chuvas que deu na cidade já no início desse ano. A gente traz aí várias tragédias que já aconteceram por causa de chuva e todos esses bairros aí mencionados. Pela Mariana Rocha, são bairros que já fazem parte da lista de áreas de risco da defesa civil. Então é imprescindível que a defesa civil haja o mais rápido possível para evitar esse problema e evitar que mais tragédias aconteçam na nossa cidade. Doze em ponto. Meio dia em ponto. Solta essa sirene. Ricardinho, que a gente vai trazer a notícia agora de um jovem corajoso. O jovem corajoso foi defender a mãe na noite de sexta-feira. Foi apartar a briga dela com o padrasto e infelizmente acabou esfaqueado pelo padrasto. O crime aconteceu em Nova Floresta, zona norte da cidade, e é destaque que a gente coloca agora na tela. No velório, comoção de familiares e amigos do jovem David Santos de Oliveira, de 16 anos de idade. Ele morreu ao tentar defender a mãe do ex-namorado. Uma pessoa sorridente, só vivia sorrindo, mas não sei o que aconteceu. Segundo testemunhas, o suspeito chegou com uma faca aqui à casa do adolescente para tentar um acerto de contas com a mãe dele porque não aceitava o fim do relacionamento. David tentou afastar o rapaz da mãe quando foi golpeado. Ele ainda chegou a ser socorrido, levado ao Hospital Platão Araújo, aqui na Zona Leste, mas não resistiu. O golpe nas costas atingiu o coração da vítima. O crime foi no bairro Nova Floresta e o suspeito é Michel de Assis Souza, que teve um relacionamento com a mãe da vítima. Ele está foragido. Ele foi para proteger a mãe dele, mas o cara tinha mais corpo do que ele, acabou acontecendo essa tragédia aí. Mas a gente está fazendo a nossa parte, encontramos uma foto dele nas redes sociais, nós estamos postando para as pessoas poderem identificar ele, para que a justiça seja feita. O corpo de David de Oliveira foi enterrado no cemitério Nossa Senhora Aparecida, no Tarumã. E olha, gente, eu vou dizer uma coisa para vocês, olha só que tragédia. Como é que um filho não se atraca num cabra safado que está tentando agredir a mãe? Como é? Como é que um filho não faz uma coisa dessas? E olha, pela dinâmica, né, como a gente viu aqui a Mariana dizendo que a faca ultrapassou as costas e foi pegar o coração. Eu acho que ele devia estar de costas tentando afastar a mãe daquela situação e o cabra safado, sem vergonha, filho de chocadeira, porque eu não sei se mãe assume uma maternidade, mas as mães assumem tudo, né, porque mãe é mãe. Deu uma facada nas costas do menino. A faca atingiu o coração. Olha a violência dessa facada. Olha a violência desse homem. Olha, tá aí o homem. Enche a tela com a foto dele, Cris, por favor. Esse é o menino que foi, que infelizmente morreu. Esse é o adolescente que infelizmente morreu defendendo a mãe. Esse é o cabra safado. Cabra safado, enche a tela. Safado, violento. E por causa disso, com toda certeza, a mãe deve ter querido separar desse homem. Porque é um homem violento, que acha que o mundo os gira ao redor dele. Que não pode levar o fora, que todo mundo tem que querer ficar com ele, ele mesmo sendo bruto. E aí ele foi lá tomar satisfações com a mãe de um adolescente de 17 anos. O adolescente foi defender a mãe, porque ele chegou lá com faca, com tudo. E acabou morto. Aí fica a pobre da mãe, em cima do caixão, desesperada, chorando a morte do filho. Não foi encontrado até agora, não. Ele está foragido. Ele ainda está foragido. Então, se você sabe o paradeiro desse homem violento, esse assassino, esse assassino, porque ele matou um menino de 17 anos, porque estava irresignado com o término do relacionamento, estava conformado, estava inconformado com o término do relacionamento, foi com uma faca para agredir a namorada e acabou matando o filho dela. Enche a tela de novo, por favor, com a foto dele, porque se você sabe onde está esse homem, você vai ligar 181. É anônima a ligação. Você não precisa se identificar. Você não precisa se identificar. E você vai ligar para o telefone 181, você vai dizer onde é que ele está, você vai dizer qual é o paradeiro desse homem e vai colocar esse homem na cadeia, ajudar a polícia a colocar esse homem na cadeia. Essa que é a realidade, porque esse homem é violento, esse homem é bruto, esse homem matou o menino porque queria namorar a mãe dele. E está aí, ó. Essa é a foto. Essa é a procura. 12 horas e 5 minutos, você imagina a mãe. Imagina a mãe desesperada, né? Imagina a mãe desesperada. Esse aí é o suspeito. Imagina a mãe desesperada chorando a morte do filho. Olha que dor. Que dor, né? Que ela colocou ele dentro de casa, esse homem. Ela namorou com esse homem. Ela apresentou para a família. O filho conhecia... Está aí o menino. O filho conhecia e acabou morrendo para defender a mãe. Que tristeza. Honre a sua vida e viva da melhor forma possível. A melhor forma que você tem de agradecer seu filho é fazendo o maior bem possível à humanidade. Porque é para isso que serve a nossa vida. São 12 horas e 5 minutos. Você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, já sabe. Identificou esse homem. Apresenta ou está? Apresenta para o 181. Não precisa nem dizer de onde é, quem é que está falando. Não precisa de nada disso. Deixa que a polícia vai lá e cata o caboclo que apresenta para a polícia. Porque esse homem tem que ser preso. 12 e 4. Você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade, infelizmente não foi só esse adolescente que morreu. 12 e 6. Infelizmente não foi só esse adolescente que morreu. Na madrugada de domingo, um adolescente também de 16 anos, 17 anos, foi morto por um vigilante de uma empresa terceirizada da Infraero. Ele estava comemorando o aniversário com outros amigos num posto de combustíveis perto do aeroporto Eduardinho, do Eduardo Gomes, o regional, né. Aquele que recebe as cargas e aquele que recebe os voos internos ali. E a gente está trazendo para você agora uma execução. Ele foi morto com um tiro na nuca. Na nuca. É destaque de polícia que a gente coloca agora na tela. O vídeo mostra o momento em que o adolescente foi baleado, os amigos desesperados buscando por socorro e apontando o autor do assassinato. O crime aconteceu na madrugada de domingo, por volta das 3 e meia, nesse posto, na Avenida Santos Dumont, Tarumã, zona oeste de Manaus. O vigilante Juliano César Tanabe Azevedo, de 25 anos, que presta serviços terceirizados para a Infraero, é o principal suspeito. De acordo com testemunhas, o adolescente estava junto a outros amigos na lateral deste posto, que fica bem em frente ao Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, o Eduardinho. Ele estava comemorando o aniversário de 17 anos. O vigia se incomodou com o som alto. Veio até aqui, abordou as pessoas e efetuou o disparo contra o adolescente. Estava de costas, né. Pegou um tiro de 38 na nuca. A gente acabou indo para o 28 de agosto. Não chegou a resistir. Foi lamentável. Muito lamentável, muito lamentável mesmo. Falo de preparo mais uma vez, né, do pessoal de segurança privada. O jovem ainda em vida e os amigos antes de tudo acontecer. Eles ainda ajudaram a empurrar uma motocicleta de um casal que estava no local. Chegaram a discutir com o vigilante. O pai da vítima quer justiça. Eu só quero que, primeiro, Deus faça a justiça. E alguma autoridade olhe pelo caso e... O vigilante foi encaminhado ao 19º DIP. A Infraero informou que está apurando o caso e vai se pronunciar sobre o envolvimento do vigilante da empresa terceirizada de segurança na morte do jovem de 17 anos. A especializada em homicídios e sequestros investiga. Uma situação traumática, viu? E a gente ainda vê o vigilante, infelizmente, ali de arma e punho, né? Eu acho que pela posição que ele está, parece que ele ainda está com a arma e... E porque todo mundo... Mas aí, é... Sabe Deus o que foi que aconteceu. O que vai explicar bem é o outro vigilante que estava no local para poder apartar, que aparece nas imagens. Esse que, provavelmente, que é o suspeito de ter dado o disparo contra o adolescente, está preso. Ele foi preso em flagrante. E a polícia vai investigar para saber sobre que circunstâncias esse tiro foi dado. Para saber se, de repente, mesmo que tenha tido uma afronta, mesmo... Isso eu não estou dizendo que aconteceu, viu? Até porque a família deve estar assistindo o programa e eu não estou dizendo que aconteceu. Mas se, se porventura, o vigilante alegar que foi desaforado, que os jovens fizeram algum abuso com ele, que falaram algum palavrão, alguma coisa, nada justifica essa ação. A gente tem... Às vezes, Deus dá poder para a gente, para a gente não usar. Entendam isso que eu estou falando. Às vezes, Deus dá um poder para a gente, para a gente não usar o poder que a gente tem. Esse homem tinha o poder de matar uma pessoa. Ele podia não ter feito uso desse poder. Podia ter engolido o que quer que tenha sido dito. Podia ter engolido qualquer tipo de ameaça ou desaforo, ou qualquer coisa que possa ter acontecido. Não estou dizendo que aconteceu, mas ele vai alegar alguma coisa lá. Ele não vai dizer que do nada ele resolveu atirar no menino. O que quer que ele alegue, não justifica essa ação exagerada de tirar a vida de uma pessoa. Era um grupo de adolescentes, que a gente sabe que adolescente, às vezes, é rebelde, adolescente, às vezes, responde, adolescente, às vezes, diz algum desaforo, mas nada justifica essa ação exagerada. Primeiro que ele não podia ter feito nada disso. Se os adolescentes estivessem, de repente, com som alto, num posto de gasolina, que eu não consegui identificar muito bem, eles estavam no posto de gasolina, diretor, a isso? Tudo bem, eles estavam no posto de gasolina, estavam com som alto e é proibido. Olha aí, e mesmo assim, o diretor está me dizendo agora que ele já prestou esclarecimento, o vigilante, e o vigilante disse que foi acidental, que ele ia atirar para cima e, infelizmente, acertou o jovem. Mesmo assim, quem foi que disse que ele tem que fazer disparo de arma de fogo em via pública? Sem o motivo que justifique isso. Ele não pode pegar a arma dele, que foi dada para poder fazer a defesa, a segurança armada do posto de gasolina, e disparar para cima. Não é assim que você desfaz uma briga ou desfaz uma confusão. Quem quer que tenha essa autoridade é a polícia, e não ele. Ele tem que fazer a segurança do posto. Viu que a situação perdeu o controle? Liga para a polícia e chama a polícia. Olha só o que foi que aconteceu para a vida dele. O que foi que ele ocasionou para a vida dele? Ele tem 25 anos, é um vigilante de 25 anos, um vigilante que deve ter sido contratado há pouco tempo, porque a idade dele é muito pouca para quem já tem anos de experiência na empresa. A empresa é uma empresa terceirizada, contratada pela Infraero, para fazer a segurança ali do posto de gasolina. Ou seja, ele devia estar fazendo a segurança. Ele era a segurança nem do posto. Ele era a segurança do Eduardinho. Se eu estou entendendo isso, porque a Infraero não vai contratar esse vigilante para o posto de gasolina. Eles deviam estar fazendo a segurança da Infraero, porque o Eduardinho Gomes fica bem atrás desse posto. Quem conhece é onde tem o Fichemaria, não é isso, diretor? É no posto onde tem um restaurante, que a gente, por coincidência, estava até falando aqui na sexta-feira com a Nanda Moura, que estava cantando aqui no programa, que ela tocou lá no Fichemaria nessa sexta-feira. E é o posto que fica bem na frente do Eduardinho, que a gente chama que é o aeroporto regional Eduardo Gomes, que é o que faz as ligações regionais para os nossos municípios. E aí veio o segurança de lá do Eduardinho, para tomar satisfação com o grupo de jovens que estava no posto de gasolina. Existe uma lei municipal que proíbe o consumo de bebidas alcoólicas e o uso de barulho, de som, de música, no posto de gasolina. Inclusive todas as lojas de conveniência que ficam nos postos de combustíveis, está lá uma placa dizendo lei municipal proibindo. Então, assim, o diretor está me dizendo aqui que esse grupo de jovens estava ajudando um casal que estava numa moto. E suspeitou-se que eles estavam, a especulação, os vigilantes entenderam que eles podiam estar roubando a moto. Um mal entendido. Um despreparo. Uma pessoa jovem, infelizmente, sem maturidade para lidar com a situação. Aí a gente vê o marido de uma vigilante que trabalha lá na Suzã, que é vigilante, acho que já deve ter uns 28, 30 anos mais ou menos. Está desempregado há muito tempo, não consegue emprego como vigilante, mas deve ver um rapaz de 25 anos que, claro, tem que ter a oportunidade dele, mas não tem maturidade para segurar uma arma. Não tem maturidade para segurar uma arma. Ele viu a situação, deve ter visto ali a moto envolvida e tudo, mas ele já tinha, quando ele chega perto, ele já dá para perceber se a situação é situação de perigo ou se não é. O que é que ele tem que fazer? Está trazendo risco? A vida de alguém está correndo risco? Não, ele tinha que ter chamado a polícia. E não ele tentar fazer um disparo de arma de fogo em via pública, mesmo que fosse para cima ou para baixo, para onde quer que seja, e matou uma pessoa. Olha que tragédia, olha que tragédia, um menino de 17 anos, com toda certeza absoluta, o agente, o vigilante, não é uma pessoa ruim, não é uma pessoa que quer queimar, não é uma pessoa mal, uma pessoa que quer fazer maldade para ninguém, com toda certeza não é, mas foi um despreparo. Foi uma ação que acabou com a vida dele inteira. Uma ação que agora vai fazer com que esse homem responda ao processo de homicídio. Imagina isso. Olha que tragédia, olha que desgraça na vida dessa pessoa. A gente pega esse tipo de acontecimento, esse tipo de história, para trazer um pouco para a nossa realidade e usar de exemplo. Às vezes a gente não quer deixar para lá uma discussão, não quer deixar para lá uma confusão, não quer deixar para lá um desentendimento e resolve tomar as dores e fazer a confusão e arrumar a briga e tentar apartar o que quer que seja e acaba morrendo ou acaba matando alguém. Olha que tragédia, olha que desgraça, né? A gente espera mais do que qualquer coisa, consolo para a família, consolo para os amigos e força para os familiares do vigilante e coragem para esse vigilante aí, porque ele vai ter um sério, uma séria luta pela frente para travar na justiça. 12h16 a gente vai para o intervalo com essas imagens e volta já já. A gente vai para o intervalo com essa imagens e volta já.